Paulo Gonçalves, o Barão, infelizmente eliminado aqui. Barão, o que fica para você desse meio-evento da BSOP 2018? Fica, eu acho que tudo que a gente vive faz a gente crescer, né? E sem sombra de dúvida, os momentos que a gente passa na retrofinal do torneio desse serve como aprendizado para a vida toda, aprender a controlar as emoções, mas não só no PUC, eu acho que no esporte, que qualquer pessoa pratica, no trabalho, então o que fica é isso. Você tanto ontem, quando classificou, quanto hoje, agora eliminado, mostra um controle emocional, assim, grande, de onde você tira isso? É, na verdade eu não tinha isso quando eu era mais novo, eu acho que isso foi o tempo que foi ensinando, ensinando e graças a Deus a gente vai aprendendo. Hoje é um dia em que você começou bem, foi das 15 para 25, logo no começo, o que você achou dessa mão decisiva? Você gostou do win do adversário? Você acha que do lado dele a jogada foi boa? Eu acho que se ele queria um flip, era o que ele conseguiu, mas eu acho que ele não pensou que fosse ter o call, né? Acho que ele pensou que fosse ter o full, depois que eu pago, coloquei ele numa situação desconfortável, mas é isso. O pai aqui acompanhando, como que isso te ajudou ali, a motivação na mesa? Bom demais, né? A família é perto, manda sua energia positiva, tudo muito bom. Um grande resultado na carreira, quais são os seus próximos planos para o pôquer agora, o que você pretende jogar? É, na verdade esse ano eu quase não joguei nada, eu fiz só em uma etapa do BSOP em São Paulo, porque tem trabalhado muito, mas quero ver se eu vou jogar o WSOP lá no Rio, né? Porque tem muito tempo que não tem um evento no Rio, vai ser legal, vamos ver se dá certo. E imagino muitas pessoas aí torcendo, mandando mensagem, para você agradecer a essa galera que acompanhou até agora. Agradecer primeiro a Deus por ter me proporcionado chegar em 21º, que eu estou muito feliz, depois a energia de todo mundo. Obrigado, gente. Podemos esperar ver mais do Barão na BSOP e no pôquer em geral? Se Deus quiser, sim. Tchau, tchau, tchau.